Hã, você! É, menos um aqui, mais um Kill Tropea, tá maluco? Então hoje seremos o impostor no Among Us Vamos cortar a cabeça, vamos eliminar a galera aqui atrás Igual Among Us, mas com tema de Free Fire Então se você quer ver isso aí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo E é meus queridos do Certo aqui Scorpion, bem-vindos para mais um vídeo Hoje um vídeozinho de Free Fire no Among Us Eu sei que vocês estavam curtindo bastante os vídeos de Free Fire, eu dei uma parada Porque ele entrou muito numa parada profissional, que Scorpion não é Pra player de Free Fire, eu só jogo pra zoeira, mas eu trouxe daí o Free Fire pra vocês No GTA, vocês curtiram muito, então eu decidi trazer, por que não, o Free Fire no Among Us Esse mod é exclusivo do canal Scorpion Gamer Eu vou ser o primeiro youtuber possivelmente fazer ele, porque quem desenvolveu foi o BH Que trabalha com Scorpion aqui na equipe, e ele desenvolveu pra gente Mas esse mod já tá disponível agora lá no canal dele, dá pra procurar pelos links lá no canal dele e tal Bom, é o seguinte, vamos vir aqui, vocês já podem ver que o lobby mudou Free Fire, rapaz, tá passando as skins da galera, olha que doido, mano Tá maluco? Guys, mudou muita coisa no Free Fire, aqui ó, tem até o DJ Alok aqui Mudou muita coisa, aliás, no Among Us Eu vou até mudar agora meu nome aqui, meu nome não é mais Scorpion, meu nome vai ser Alok Que é um personagem do Free Fire, né? O Adam Adam também é o personagem mais bochinho do Free Fire, né? Bom, vou fazer o seguinte, vou criar uma salinha aqui no Among Us E olha só que já de cara, guys, ó, tamo aqui com o Adam O Adam do Free Fire, temos umas loot box e tal Tem essa cadeira aqui que é de uma animação do Free Fire Tem diamante, o mestre, YouTube, tem aqui o canal do BH, ó BH em Play, Free Fire, e aqui ó, o wallpaper do Free Fire Que bacana, mano, o que acontece se eu colocar aqui? Ah, não tem traje nenhum aqui pra colocar no Adam agora Tá aí animal, que animal combina com o Adam? Nenhum, né, mano? Caraca, ele é muito pequeno, mano, é cê, é doido, doido Pessoal, é o seguinte, esse vídeo está sendo gravado no outro dia Por que que aconteceu? Ontem a gente decidiu, a gente percebeu algumas coisas que a gente poderia melhorar no mod Então eu liguei pro BH, inclusive ele tá jogando aqui com a gente Falei, mano, o que que acontece? A galera tava com a cor, só que no meio do jogo eu não conseguia ver a cor do pessoal Porque a camisa de todo mundo era igual E a gente conseguiu mudar isso daí agora Então quem aqui tem cor vermelha, por exemplo Eu vou conseguir ver que tá com a cor vermelha Quem tá com a cor aqui, ó, roxo A gente sabe que é hoje, quem tá com a cor verde A gente sabe que é verde e assim por diante E também a gente adicionou umas coisas novas Aqui pra nós, que é pet, véi Eu vou mostrar pet depois Vou mostrar pet depois, vamos iniciar aqui uma partida De boa no nosso Among Us Do Free Fire, rapaz Esse modzinho aqui, ele é exclusivo No canal por enquanto, mas o BH possivelmente Ele vai colocar lá no canal dele Também, ficou show de bola E agora vamos iniciar É bom que a gente não é impostor agora, que a gente vai poder olhar aqui as tasks e tal Olha a task do lixo, véi A task do lixo a gente vai baixar aqui, vai cair um monte De arma, que massa, que criativo Olha como que tá A cafeteria Temos aqui, ó Nobru, né Eu acho que isso aqui é do Nobru Tem aqui PH, Bruno Playhard O Playhard, ele é um ícone assim Na parada de Free Fire e tal Olha que tem um aqui, véi Que bacana, mano Eu já olho tudo Eu só tenho que arrumar aqui Fazer minhas tasks e tal No decorrer do vídeo a gente vai vendo Olha que é o BBB Olha a segurança Tem até uma tela ali do Free Fire Que diferentão, né Tem aqui também o diamante royal, né O negocinho Epa, apertaram o botão de emergência O que que foi? Foi o ciano O que que foi, ciano? Roxo Por que o roxo? Por que o roxo, mano? Ó, acusou o roxo, acusou o roxo Por quê? E ele acusou e não tem o que falar? Eu estava parado na hora que sabotaram Ah, mas não tem nada a ver Dá pra sabotar enquanto anda Não é motivo Pode ser que seja o roxo Mas isso não é motivo pra apertar o botão É, eu vou de skip Eu vou de skip Boa, ó, guys Eu deixei visual task ligado Deixei anônimos votos deles desligados Tudo certinho Boa Vamos continuar explorando Eu acho que vou morrer isso aqui Porque eu vou vacilar Eu só quero ficar de olho aqui no mapa, ó Então aqui temos o símbolo do Nobru Eu acho ou não, Bruno? Não sei Loud Olha que massa Tem até um cartãozinho aqui, ó Tem negócio de diamante royal Eu deveria arrumar o reator Mas eu estou ocupado aqui, ó Caramba Tem essas fichazinhas de troca também Que eu troquei por coisas da casa do papel Não sei se vocês lembram Mano, vai dar colapso do reator, velho Nem que é pau Aí, ainda bem, arrumaram Show de boi Tem aqui escrito Free Fire Gigante E aí, mano? Imagina você jogar esse modzinho A gente desenvolveu só pra PC, ok? Então se pá, eu deixo o link na descrição De como baixar o mod Mas se a gente desenvolveu pra celular Vocês gostariam de jogar esse aqui? Among Us mais Free Fire, mano Achei muito doido, velho Tem muita coisa pra gente mostrar A gente vai fazer as testes normais A gente vai mostrando, ó Joga a arma pra baixo Tinha até diamante ali na arma Coitado Coitado da arma Foi tudo Não, me mataram Ai, pensava que Pensava que tinha morrido, velho Ô, meu Deus Ó Ih, mataram o Dian, velho Dian capa Só capa Eu estou como o Adam, né? Que é do Free Fire O Binato reportou Corpo nos escudos BH estava na navegação Mas não sei Eu estava como o azul Ele comeu Como assim ele comeu o azul? Ah, ele estava com o azul Ok Pera aí, pera aí Então estava o azul e o roxo No escudo Quem que matou? Vocês viram alguém matando? Eu estava vindo da comunicação Hum Ele estava vindo e ele viu o corpo Cara, esse roxo está muito suspeito, velho Eu não vi matarem Eu estou muito desconfiado do roxo Mas pode ser má sorte dele Não vou votar nele nessa Mas vou ficar longe Eu não sei Eu acho que esse roxo aí Mas é o BH, mano De qualquer forma Esse ele postou Ele não vai fazer nada contra mim, né? Sei lá Isso aqui ajudou demais, mano Dá para a gente ver a cor do pessoal Pela camiseta, velho Antes não dava para ver a cor A gente tem que aguentar algumas coisinhas Tipo essa camiseta aqui A do azeitona está parecida com a da mora Será que as duas são cor igual? Eu acho que não, ó Ah, azeitona é laranja E a mora é amarelo, ó Ah, dá para entender que isso aqui é um laranja É verdade Eu skipei Beleza, vamos continuar a nossa exploração aqui A gente tem interesse na administração De passar o cartão Show de bola Cadê o roxo? Eu quero ficar longe do roxo Cadê o cartão? Ó, aqui mesmo, mano Pega o cartão e... Ó o raiato, ó o raiato Eu acho que é Tem aqui bagulho do Free Fire e tal Mil diamantes de cartão de crédito Caramba, vamos gastar dinheiro Ó, que massa aqui em cima, mano Tem bagulho do Free Fire Tem uma futa bem minha, mano Meus primeiros vídeos de Free Fire Caraca, tem aqui em cima também Outra Thumbnail Outra Thumbnail aqui Que bacana Ah, lembrando que é o seguinte, galera Isso aqui não é hack, ok? Isso aqui é uma parada que muda a textura apenas Nada mais Para deixar bem claro para vocês Fechou? Eu tenho mais algumas tasks Ai, meu... Eu sabia que tinha morrido de novo, véi Pra quem que é agora? Mataram dois já De novo, véi? Não para de reportar Eu quero explorar o mapa Ó, a mora reportou Eu estava no reator Mas ninguém acusou ele Primeiro briga ficou parado Num lugar que nem tinha task Eu tava vendo O cartão Não me julgue Não faz sentido Eu tava vendo a Thumbnail Tava mostrando o Free Fire Isso aqui é interessante Porque, galera É o seguinte É... Ó, o Hayata Eu fiz o playlist na frente dele É, isso é bom Ah, eu deveria ter desligado o visual task Porque isso aqui é muito fácil De provar que você é inocente Então, galera Isso aqui muda apenas a textura Não muda a jogabilidade E só eu consigo ver a textura Os outros não conseguem ver Só quem tá usando a textura Consegue ver É legal quando você junta vários amigos E fala Todo mundo baixa esse modzinho E é muito fácil de instalar É... Um segundo você instala É muito fácil, mano Eu tô... Eu acho que é o BH, véi Eu não sei porquê Na real eu sei Ele do nada falou Eu tava em tal lugar Mas ninguém nem tinha acusado ele, véi Tá, eu tenho o Tresk lá na comunicação agora Eu queria dar uma olhada nessas paradas Aqui, ó Tem umas armas aleatórias no chão, né, véi? Que massa Ó, olha isso aqui, ó Loot box Tem esse barril que você pode vestir ele, né? Tem bagulho da gasolina aqui, ó Opa, 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 opa Ela ficou parada bem na hora que deu a sabotada Eu acho que é a Mora Tá, eu olhando o Free Fire aqui de novo Tem aqui o Bak, a Babi, o Voltão Eu acho que esse pessoal tudo aqui é do Free Fire, né? Eu não manjo muito de Free Fire, guys Eu sei o que vocês vão ter me falar E isso aqui é o quê, mano? Esse time? Não conheço Isso aqui é a Pain, né, mano? Pain é... Não sabia que ele tinha um bagulho de Free Fire, mas ok Temos coisa aqui na comunicação pra fazer Olha que bacana, véi Download Olha o Adam correndo com bagulho de diamante Que legal, véi O tema tá tudo Free Fire, véi O BH deve ter demorado muito tempo pra fazer O canal dele vai tá na descrição, guys Que sensacional, mano E eu acho que... Ó, aqui na frente tem mais gente, véi Tem o tal de Mob, Jordan, Lizin Todos jogadores de Free Fire, pelo visto Morre um e já reportam Esses impostores tão fracos O ponte se reportou aonde? Deixa eu ver Eu saí de lá e veio um grupo junto O roxo tava por último, ó Acho que é ele Mano, é o roxo então, véi Deixa eu ver esse amarelo aqui Amarelo Por que você parou bem na hora que sabotaram? Não é motivo pra te expulsar Mas é suspeito Eu acho que é o roxo e o amarelo Esse roxo aí tá muito suspeito, véi Quarta vez que acusam ele Geralmente o impostor começa a chamar os outros de suspeito Você que tá acusando Hum... Na real ele tá apontando prova Eu tô fazendo um task Hum... Suspeito que matou e reportou A galera tava achando que o branco matou e reportou Suspeito do branco Tem muita gente suspeitando do branco Em quem que vão votar, mano? Eu votei... Epa, já era Ó, roxo foi expulso Vamos ver se era ele, mano Vamos ver se era ele Era! Seu sem vergonha Tu criou um mapa pra ficar matando os outros, né? O próximo eu acho que é o amarelo, mano Quase certeza Ó, o que que é isso aqui, mano? Não faço ideia Deixa eu ver aqui meus outros mapas, mano Ó, aqui ó Bagulho pra todo lado Arme pra todo lado Azeitona é amarelo, mano E ele tá... É, é Não, isso aqui é o laranja Tá fazendo task Gente, vai dar colapso no reator Que merda Eu não consigo terminar minhas tasks, velho Tem que salvar o reator Eu acho que o próximo é o amarelo Quase certeza Ó, tem umas fogueiras Aqui ó, o Turzinho, mano O Turzinho é o rei do emulador, né? Vamos ver se tiver que... Olha, não tinha ninguém vindo pra cá Eita Mas meu Deus Você não para de reportar corpo, velho Onde? Matou e reportou Ela não chegou tão rápido Ela viu que a gente chegou Entrou em desespero E reportou Porque eu cheguei junto com o verde e laranja É o amarelo Quase certeza Isso é o que o impostor diria O laranja fez meteoro É verdade Esse aqui ó Já era É o amarelo, mano É o amarelo Eu vi o laranja fazendo meteoro Oh, não Eu votei no outro Eu votei no laranja Fiz merda Mas votem no amarelo Eu confundi as cores Caraca, a gente fez merda, mano Tudo culpa minha Eu votei, cara Eu votei no laranja Por que eu votei no laranja Eu votei no cor errada E a gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer O tripulante 0QI É o Scorpion Gamer Vai, Cacilda A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer muito Não faz isso comigo, não Amora Não faz isso comigo, não Amora Alguém vai lá Arrumar o bagulho Alguém vai lá Arrumar o bagulho, mano Filha da mãe É ela, gente Arrumem Arrumem o negócio Teve emergência, mano O que que teve ali? Commons foi sabotado, galera Arruma a Commons Pelo amor de Deus Que merda É óbvio que é o amarelo, rapaziada Eu fiz merda ali Pontes É o amarelo Arruma a Commons, velho Com certeza O mano tava comigo Morreu Beleza, arrumaram a Commons Boa É o amarelo Vamos ver quem morreu É o amarelo É a Amora Vota no amarelo Eu votei errado antes Gente, é óbvio que é o amarelo É óbvio que é ela, mano Nossa, quase a gente Se eles tivessem doido A gente teria perdido ainda Eu sou eu Meu Deus, amarelo Matou na frente o laranja Pelo visto, vai Tinha confundido as cores, velho Pronto Acabou Adeus, amarelinho Hum, era o impostor Sem vergonha Ganhamos Vamos jogar mais uma, velho Tem muita coisa pra gente ver ainda, pessoal Muita coisa mesmo Inclusive Ver o nosso pet Olha aqui, guys Vamos de Dolpizante Olha o nosso petzinho, guys O Dolpizante O pinguizinho Que massa, mano Vamos dar start aqui Antes eu vou mudar algumas coisinhas Aqui na configuração Vou deixar a galera mais rápido Aqui, ó Confirma o Eject Se eu deixar ligado Eu vou aumentar Essas tasks aqui, ó Show de bola Essa aqui também Vou aumentar a velocidade da galera E é isso Bora iniciar Cinco, Scorpio É só capa, família Bom Agora eu posso explorar o mapa à vontade, né, pessoal Ó o mano ali Ah, eu não tirei o visual tasks, mano O maluco tava tendo meteoro Todo mundo tá vendo Olha aqui, galera Tem os principais do Free Fire Aqui, ó Braduk Crusher Fox O Jelly O Crusher Fox eu conheço Ele me conhece também Ah, o Jelly também O Jelly a gente já gravou junto Tem aqui, ó GS Me Eu não faço ideia de quem que é Eu não conheço muito a galera do Free Fire Mas vocês vão dizer Taiga Quem que é Taiga? Vocês vão dizer, galera Eu peço perdão aí pro pessoal do Free Fire Eu realmente não conheço Mas tem muita gente aqui Muita foto de vários jogadores, né Principalmente pro player O Free Fire saiu da parada de ser um jogo brincadeira e tal Agora é só modo pro player Por isso que eu meio que dei uma parada de jogar, saca? Se tiver alguém aqui na elétrica vai ser show Não tem... Filha da mãe Oh, o cara tá na vente Não fui eu Entrou na vente Vocês viram Eu não tenho como salvar ele Você é retardado, o binário Você viu o mano entrando na vente É o amarelo Não tem como salvar ele Se não for o amarelo Sou eu Dou meu jogo pra vocês Se não for o amarelo Sou eu Votem no amarelo Mano, não tem como O cara matou a frente de todo mundo Não tem como defender ele, véi Não tem como defender ele Não tem como E quase sobra pra mim Botaram no dia, ainda bem Agora eu vou ter que eliminar todo mundo Mataram o BH, véi O dia matou o BH Boa Eliminei um impostor Né? Isso aqui já me facilita muita coisa, véi Cara, que merda Mas não tinha como salvar o cara É difícil ser impostor sozinho, véi Difícil pra caramba, mano Dá pra fechar as portas? Não dá Ó o Puntos ali Isso é por me acusar Fica atento, esse pior Piozinho Eu tô concentrado pra caramba Olha aqui a galera, véi Tem o BH que criou o mod Aqui é o Scorpion Nobru O Piozinho Ah, tem o logo do lado Daí tem o Playhard também Daí logozinho do Playhard de um lado Epa O2 Eu tava com alguém agora há pouco Lá na Mad Bay Quem que tava lá? Passou no corredor comigo Laranja na O2 Laranja na O2? Ah, o laranja é o que morreu Ok Cara, tá tendo essa partida aqui, véi Eu vim de lá e encontrei o Scorpion Nossa, nada a ver, mano Eu tava na Mad Bay, mano O maluco foi aleatório ali Mas calma aí, calma aí Esse cara deve tá em cal com laranja Certeza Deve tá em cal Esse é o problema do Among Us Que a galera às vezes joga em cal Vamos resolver essa parada Opa, volta Vamos lá arrumar o reator Mano, os caras vão terminar as teses Que não dá Eu só tenho um impostor Não é fácil assim, véi Ok Chego aqui Opa Desce Vou salvar o reator, né Tem que salvar Olha, tudo arrumado, né Tudo pra Free Fire Que bacana Caraca, eu não tô conseguindo achar Momento pra matar a galera Esse aqui deu mole Não tem nem como Sabotaram a Comus, mano Como é que é arrumar Comus? Até hoje eu não sei Nem por eu ser impostor Eu não sei arrumar Comus Como é que é arrumar Comus, véi? Tá doido Arrumaram, véi Arrumaram, show Cê é doido Ih, encontraram o corpo, mano Nossa senhora Mais um corpo, véi Caraca, tem que matar mais Um, dois, três Tem que matar mais três, véi Onde? Primeiro me seguindo Oh, louco Pior que eu tinha dado uma seguida Eu tava na Comus Arrumei a Comus Não tava te seguindo não, ô Ciano Primeiro tava na Comus, é Eu tava na Comus, o Binato Eu gostei desse Binato Ele só me defende, véi Ninguém próximo ao crime Só chegou e reportou? Ou você chegou, matou e reportou? Hum Suspeito, hein Azul defende impostor muito rápido Esse cara tá desconfiando muito de mim, né Deixa eu ver Pessoas estão na minha lista O Ciano tá na minha lista agora Porque ele não para de me acusar Tem o lixo, me segue Vou seguir sim Pode deixar Os caras vão vir aqui pra procurar um corpo, ó Ah, o Ciano tinha se escondido, véi Que se vergonha Caraca, que progo Tá, eu ferrei a luz dos caras Isso aqui vai facilitar muito a situação Tá, tchau Não Será que alguém me viu, mano? É, eu vou votar em Skip Suspeito que é o Skip Peraí, os caras não me viram mesmo? Bo Binato tava perto do escudo Mas sei lá Peraí, os caras não me viram? Não, isso aqui não é possível Será que não me viram? Peraí, sério que os caras não votaram em... Os caras votaram no Binato Os caras acusaram a pessoa errada Porque eles viram o Binato entrando lá primeiro Mano Eu fiquei tão pássimo que eu nem vi quem acusou quem Como assim os caras não me expulsaram, velho? Tá, agora os manos... Se os manos andarem junto Vai ser difícil de matar Porque se os manos estiverem junto Já era pra mim, véi Coitado, o Binato não tinha nada a ver, mano Ó lá, os caras estão andando os três juntos Nunca, isso aqui vai dar certo Pra... Pra gente conseguir separar eles Vai ser sabotando o A2 Se a botar o A2 a gente consegue separar os caras Sabotando o A2 Consegue separar O ponto vem aqui, morre Vem pra cá Como se não desse tempo de chegar Vem pra cá Ai, chê, tá aí Agora ferrou Se os dois chegaram junto lá já era Deixa eu ver quem tinha acusado antes ADM Quem tava perto? O Verde... Claro É o seguinte Você acusou o azul E fez ele ser expulso Mas não era ele Ué Como não, Verde Escuro Se não sou eu Não é o Rafael É quem? Ele acusou o Binato E fez ele ser expulso Ah, os caras estavam juntos Então um viu o outro Não sei o que vai dar isso aqui Suspeito do Vermelho Filhos da Mãe Pena que a testemunha morreu Cacá, 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 cacá Acabei matando, né? Os caras vão me expulsar, velho Não tem muito o que eu fazer Os caras vão botar em mim Ah, ok, ganhei Muito fácil Muito fácil, mano Ah, mano, achei fácil Agora é hora de aloprar Ah, é, só botar a Comus Deixa eu entrar aqui na Vente, ó Ó a Vente aqui, ó Ó a Vente, ó a Vente Aqui, ó Entra na frente dos caras na Vente, mano Só pra matar Aqui, 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 ó Ó Ó Viu? 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 Sabota! Não! Pronto Graças a Deus Quase deu muito ruim Cê é doido, doido Bom, pessoal Esse aqui foi o videozinho Então de Free Fire com Among Us Espero que tenham curtido de verdade Valeu quem participou Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Lembra de passar no canal do BH Impli Que fez esse mod Um beijo do Scorpion É isso Falou, fui E tchau E tchau